Eu peso exatamente 90 quilos. Você consegue levantar 90 quilos aqui? Consegue levantar? Você consegue? Vamos lá, vamos tentar levantar. Rodrigo, encaixa sua mão aqui, Paula, e vocês aqui nas minhas axilas. Tente me levantar, tente levantar, tente levantar 90 quilos, tente levantar. Olha só, vocês não conseguem. Olha que bacana. Continua com a mão aqui. Agora imagina... Olha pra mim, imagina que eu tenho 60 quilos. Imagina que eu estou emagrecendo, emagrecendo, estou com 20 quilos. Estou mais, mais, 10 quilos. 10 quilos dividido por 2 é 2,5 quilos para cada um. 2,5 quilos é fácil de levantar. Todo mundo é capaz de levantar 2,5 quilos aqui. É praticamente 4 celulares, smartphones. Cada um pesa quase 1 quilos. 2 quilos é muito fácil de levantar aqui. Imagina que meus ossos estão com o alto de pomba. Aqui eu estou emagrecendo. Hoje eu vou pôr muito leve. E levantar 2,5 quilos é muito fácil. Muito fácil. Vocês são capazes, não são? É fácil. Todos conseguem. Vamos lá. Coloquem aqui. Coloquem lá. Me levantem. Me levantem, vai. Mais alto, mais força, mais alto. Olha que bacana. Pode soltar. Olha só. Caraca, moleque. Isso foi hipnose? Vamos lá. Vamos lá.